José Marques, que bom ter você no meu programa, José. É um prazerzaço estar aqui com você, Malu. Acho que o Renan é muito certo aí nos pratos salgados e eu vou trazer uma doçura aqui pra você. Depois desse bacalhau maravilhoso, né, eu acho que nada melhor que uma sobremesa não tão pesada e eu escolhi pra você uma mousse de chocolate 60%. E super bacana que amanhã é Páscoa, dá tempo de você assistir aqui e fazer aí na sua casa. E se você perder algum dos ingredientes, vai lá no nosso YouTube, arroba Malu Visita, que vai estar todos os ingredientes ali certinho, ainda dá tempo de fazer, não dá, José? Exatamente. São poucos ingredientes e é uma misturona. Eu vou passar o passo a passo aqui pra vocês. Então vamos cozinhar? Vamos. Pra dar início na receita, vou usar manteiga 100 gramas e 200 de chocolate 60%. Fogo baixo, mistura os dois ingredientes. Chocolate queimado nessa receita não combina, então tem que mexer sempre. O fogo tem que estar sempre baixo pra gente dar uma textura bem legal pra essa mousse. Agora a gente vai pro segundo passo. Essa receita, eu gosto de falar que ela tem algumas etapas. São etapas curtas, porém é interessante ser dividido. Primeiro, o chocolate com a manteiga. Agora eu vou branquear as gemas, porque eu vou fazer uma mistura desse chocolate com as gemas branqueadas. E pra isso eu vou precisar de uma batedeira. A gente pode até fazer na mão, mas vai demorar. Aqui eu vou usar quatro gemas. Eu tirei toda aquela película que deixa o sabor bem forte do ovo. E eu bati ela. E vou adicionar as quatro gemas com quatro colheres de sopa de açúcar. As gemas aqui já estão branqueadas. Olha, fica com uma textura, parece uma massinha de bolo. Agora eu separo esse ovo branqueado, que eu vou bater clara em neve. Aqui eu tenho as claras de quatro ovos, das gemas que eu usei aqui. E eu vou bater ela em neve. Super simples. Coloco na batedeira. Bom, aqui eu tenho reservado os ovos branqueados. A mistura de chocolate com manteiga, eu vou jogar um pouquinho. E vou mexer. Agora eu vou adicionar meia colher de sopa de conhaque. Bom, aqui eu tenho a clara em neve. Esse é o ponto, ela não cai da minha colher. E aqui eu adiciono um terço dela. Que aqui eu posso bater bem. Essa daqui eu estou colocando um pouco de ar nessa mousse, para ela ficar bem aerada. E agora eu adiciono a outra parte. E que essa parte sim é um pouco mais delicada. Eu vou puxando de baixo para cima, para não perder esse ar. E não pode passar muito tempo, tá? Porque a clara em neve, ela vai perdendo o ponto, a textura. Essa mousse aqui é um pouco mais pesada, porque ela vai uma quantidade maior de gordura. Mas se você quiser fazer uma mousse bem mais leve, essa daqui dá até para desenformar. Você vai fazer uma travessa grande, aquelas de fundo falso, fazer uma base de bolacha. Essa daqui é ideal. Se você quiser fazer uma mousse mais levezinha e de colher mesmo, você substitui a manteiga e os ovos por creme de leite fresco, 35% de gordura. E agora, raspa de laranja. Bom, receita aqui, eu terminei. Agora, Malu, eu vou colocar nos ramecãs. E já está cheirando gostoso aqui. Sim, o cheiro é muito bom, né? Se você mistura a laranja, o chocolate e a bebida alcoólica, ele não tem como... O aroma, ele fica muito presente. É muito gostoso. Na hora que eu levanto, você já consegue enxergar as gotículas de ar e como essa mousse vai estar bem aerada. Pronto, José. Agora, antes do próximo passo, vamos lembrar o pessoal para seguir vocês lá. Arroba, chefe em dobro. Arroba, chefe em dobro no Instagram. A gente tem várias receitas, várias dicas. É bem bacana. A gente está tentando aí, principalmente, nesse período, a gente postar cada vez mais. Bastante informação para vocês, bastante vídeos e é bem legal. Segue lá, arroba, chefe em dobro. E segue também o arroba, Maluvisita também, para você ver os bastidores aqui das nossas gravações. Tá bom? E agora, o que vem, José? Malu, depois que termina todo esse processo, a gente leva para gelar. A mousse, geralmente, de 4 a 6 horas. Essa daqui eu aconselho, como geladeira caseira, assim, ela tem uma temperatura um pouco mais difícil, de 6 horas aí para você servir. Então, faça essa receita antes para você servir uma mousse bem gelada e bem gostosa. Que delícia que está isso aqui, que cheiro gostoso. Vamos encerrar logo esse quadro, porque eu estou louquinha para experimentar. Gente, você aí de casa, olha, uma Páscoa maravilhosa, né, José? Uma Páscoa muito boa. Eu sei que nessa situação a gente não pode reunir todo mundo, mas vamos torcer, vamos rezar, vamos... Que vai dar tudo certo. Vamos chamar o Renan para experimentar ou vamos deixar o Renan sem experimentar? Eu tenho a fim do obra aqui para vocês. Deixem-se. Obrigado.